É isso mesmo, voltamos a falar sobre eleições 2022 e a gente está aqui na sede do TRE Amazonas justamente para falar o que a gente vem falando durante toda a semana sobre a transparência nas eleições deste ano e nada mais justo de falar com o desembargador Marcelo Vieira sobre esse processo de integridade das urnas desembargador e também sobre toda essa transparência que o TRE vem desenvolvendo tanto com o Ministério Público quanto a OAB e também esse ano além da imprensa a sociedade está bem envolvida, vocês liberaram na semana passada para que a população além dos partidos que antes eram liberados a população pudesse também conferir de perto essa integridade das urnas, não é isso mesmo? É, na verdade a justiça eleitoral tem a todas as eleições feito essa convocação para todos os órgãos fiscalizadores além da imprensa sempre parceira e além dos candidatos e partidos que são os protagonistas da eleição nós sempre fizemos esse tipo de convite, entretanto esse ano em fase do aumento da magnitude do processo de auditoria das urnas eletrônicas nós fizemos questão de mostrar não só para outras entidades como o Tribunal de Contas da União, OAB, Conselho Nacional de Justiça, Federação das Indústrias, enfim o máximo possível, o maior leque possível de entidades sérias e passíveis de chancelar esse nosso processo de votação como confiável e auditável foi feita essa questão nós também, por conta disso também foi decidido que esse processo de auditoria vai ser transmitido em tempo real, todo o processo vai ser transmitido em tempo real pela internet para que não só o eleitor da sua casa ele poderá verificar o quanto é que esse processo de auditoria ele traz a certeza de que a urna eletrônica é extremamente confiável e que não há por que haver qualquer tipo de suspeita sobre ela Para você telespectador da rede Onda Digital, a gente teve a palavra aqui do desembargador Marcelo Vieira para falar sobre a transparência nas eleições de 2022 eu volto com vocês no estúdio